E aí gurizada, tudo tranquilo galera? Seguinte, eu quero falar hoje galera sobre uma maneira de a gente montar essa junta da tampa de válvula dos Chevrolet fase 2, né? De uma maneira aí pra gente garantir que não vaze, pelo um bom tempo no caso, né? Isso aqui tem uma dúvida, hoje o amigo Magnum, se eu não me engano, lá de Curitiba, ele tem um ômega, eu não tenho certeza se é 2.0 ou 2.2 Ele me pediu aí como proceder a montagem disso aí, mas o pessoal me pede muito isso aí, né? Tá no top 10 dos mais pedidos aí e eu vou galera, eu não sei se é o modo mais correto, mas eu vou passar o modo que eu faço e que costuma durar muito tempo É muito parecido com a dica que eu dei aí pra junta da tampa de válvula do ômega 4.1, né? Então o que que acontece, ó? Os motores fase 2 dos carros mais antigos aí, antes de 95, 96, por aí, eles tem essa tampa de válvula aqui metálica, né? Onde a junta da tampa de válvula é desse material aqui popularmente conhecido como cortiça, né? E o que que acontece? É um pouco delicado de vazar isso aqui pelo seguinte, porque nem em cima aqui dessa gaiola do comando, né? Onde a senta junta e nem aqui na tampa tem um trilho pra junta. O que que acontece? É a única, digamos assim, a única coisa que faz guia pra junta são os parafusos, no caso, né? Então, o que que acontece? Como isso aqui costuma vazar muito óleo, principalmente nesse intervalo aqui, ó Onde, digamos assim, ó, aqui tá o parafuso, né? Vamos tentar encaixar junto aqui melhorzinho pra gente dar uma ideia Quando a gente monta ela no lugar, né? Aqui tem o parafuso, né? E aqui tem outro. Nesse meio termo aqui, a junta costuma, ela costuma ou não dá muito aperto Ou ela dançar pra dentro e pra fora e fica vazando óleo, né? Então, o que acontece? Como eu indico a vocês fazerem esse procedimento aqui Pra tentar, digamos assim, garantir que não vaze óleo por muito tempo É, seguinte, primeiro, né? Vocês vão ter que pegar uma cola silicone, alta temperatura, né? Aí você tenta proceder a montagem da junta Primeiramente na tampa de válvula Tanto faz, na verdade, mas é mais fácil na tampa de válvula Porque a tampa de válvula tem esses limitadores aqui, ó E aí fica mais fácil de você, digamos assim, montar a junta aqui na tampa, né? E ela ficar na posição Primeiro você pega um silicone em alta temperatura, né? Passa na junta Tem que ser uma camada fininha, né, galera? Não precisa ser aquela quantidade de cola pra você apertar e a cola ficar espirrando pra dentro e pra fora Passa uma camadinha fina de cola silicone na junta É, encaixa ela na tampa de válvula, né? Todos os lugares Aí você passa uma camadinha de cola silicone aqui Em cima, né? Toda ela Aí Eu não vou colocar a junta pra ficar mais fácil de explicar, galera Daí Com a junta colada aqui na tampa Você encaixa ela aqui no lugar, né? Coloca os parafusos E dá um pequeno aperto Só encosta, galera O que acontece? Pra junta ficar aqui, então, encostada, né? Na tampa de válvula e na gaiola do comando E o silicone dá contato com a gaiola e com a tampa Aí você espera aí pelo menos uma meia hora, uma hora Secar Pra... Ou se você tiver mais tempo disponível, fazer isso durante a noite Deixar até no outro dia Pro silicone realmente colar, né? Na superfície da tampa e na superfície da gaiola do comando, né? E aí, depois, logicamente, você tem que limpar bem, né? Se você tiver aí um thinner, algum solvente, uma gasolina de preferência Você limpar bem aqui na face da gaiola e na face da tampa Tirar o resíduo de óleo pra cola colar melhor, né? Tirar qualquer tipo de resíduo de junta velha E aí, depois, no outro dia, ou depois de pelo menos uma hora Que a cola secar um pouco e grudar mais Você dá um pequeno aperto, galera Não pode apertar muito essa junta Até porque os parafusinhos aqui são 6mm Você não pode fazer sair água aqui, senão espana as roscas também, né? Então, depois, um tempo que a cola seca Aí você dá um pequeno aperto Pra, então, a tampa realmente fixar, né? Espremer, apertar a junta contra a gaiola Mas um pequeno aperto Não precisa apertar muito Então, depois, como a cola, a junta vai estar colada na gaiola e na tampa Não vai acontecer de, mesmo você apertando um pouquinho De o óleo vazar, né? Porque isso aqui, galera, não adianta Mesmo tendo o limitador aqui na tampa Não adianta apertar demais Porque você espreme a junta e aí começa a vazar óleo também, né? Eu e no ômega que eu tive Eu substituí essa tampa de alumínio pela tampa de plástico do Vectra Que aí usa junta de borracha Tem o trilho na tampa e é mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, costuma às vezes vazar e ainda você ter que passar um siliconezinho Principalmente no encaixe da junta na tampa de válvula Pra conseguir uma melhor vedação, uma vedação duradoura, né? Então, essa é a minha dica Claro que de fábrica não vai nenhum silicone Apenas a junta e o torque recomendado Que é bem baixinho, eu não tenho essa informação Acabei esquecendo de pegar a informação do torque Mas é bem pouquinho aperto, né? Parafusinho 6mm aí Então, dessa forma aí, colando a junta na tampa e na gaiola Pouquinha quantidade de silicone, né? Galera, não precisa ficar fazendo espirrar silicone pra dentro e pra fora aí do motor Simplesmente colar as duas aí Costuma, nos carros que eu fiz, durar muito tempo Beleza, galera? Qualquer dúvida aí, alguma informação que eu esqueci de mencionar Você pode deixar um comentário no vídeo aí que eu posso ir respondendo Beleza? Grande abraço aí e tudo de bom, galera Até mais! Tchau, tchau, tchau